A menina aqui, ó, de costas, ela tá sem nada, pessoal. Aqui é a coisa mais normal que tem isso daqui, né, entrando na água, sem nada. Pra gente que não tá acostumado a ver isso no Brasil, pode parecer estranho, mas não é estranho, não. Ó aqui, ó, tirando o negoção do cu, eita! Vocês viram isso? Aqui é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É uma tirando terra do rego, outra aparece com os peitos de fora. Ai, tive que dar uma pausa no vídeo, ali atrás tinha as mulheres de Topless com os peitos de fora. Ixi, aqui também tem, ó, né, rapaz! Porra! E aí, nega? Ó, e outra aqui. Rapaz, o negócio aqui é diferenciado, né, que tem a rua fazendo Topless. A menina, ela vai nem olhar, eu fico constrangida. A nega fica constrangida, olhar. Eu penso assim, a pessoa botou pra fora, num lugar público, ó. Não pode reclamar de alguém olhar. Então é a mesma coisa eu botar a rola pra fora e achar ruim que alguém tá olhando. Então... E aí, aqui depois...